Pedro Araújo, novamente apurado para as meias finais do Campeonato Nacional Absoluto, hoje com uma vitória em dois sets contra o Gonçalo Falcão. No entanto, os parciais pareceram-me não explicar exatamente o que aconteceu, pareceu-me um encontro equilibrado, muito bem disputado, porque consegui ver como é que te sentiste e concordas com esta análise muito curta. Eu acho que nos primeiros seis jogos, até ao 4-2 no primeiro set, os jogos foram muito longos, muitas vantagens. Estava 4-2 para mim, mas honestamente acho que podia ter estado 5-1 para mim, ou algo do género porque levei dois breaks onde tive ponto para jogo e num deles falhou uma bola muito estúpida. Mas sim, o Gonçalo estava bem metido no jogo, os pontos estavam muito longos, os jogos estavam muito longos, muitas vantagens. Acho que a partir desse 4-2 nós baixámos os dois um bocadinho a intensidade, de pernas até ali ao final do primeiro set, mas eu senti-me bem nessa altura, consegui soltar-me um bocadinho mais, também estava com margem no resultado para isso, e acho que isso fez a diferença no final do primeiro set. No segundo set entrei por cima também, mas ele também teve 40-15, salvo erro no primeiro jogo de serviço dele. Eu fiz logo o break, depois levei contra break, num jogo menos conseguido da minha parte. A partir daí não perdi mais nenhum jogo, mas o Gonçalo meteu-se outra vez, eu sinto, um bocadinho mais no encontro, no início do segundo set, com as bolas novas, conseguiu ser um bocadinho mais agressivo também, e voltar a conseguir que os pontos fossem um bocadinho mais longos. Mas pronto, acho que consegui responder relativamente bem a isso, tive bem, o mais importante é que consegui ganhar e pronto. Pode-me estar a escapar aqui algum encontro, mas acho que é a quinta vitória que tens de frente a ele em dois setes, pelo menos quatro internacionais e esta aqui, não sei se me falta alguma... Acho que já tive bem mais, eu já joguei contra ele muitas vezes também, umas 5 vezes em turnéis do circuito nacional, para as manis, mas pronto, já foi há mais tempo. Mas sim, nunca perdi com ele em turnéis, sinto-me bem a jogar contra ele, e pronto, é bom que assim seja e pronto. E a pergunta era essa, há algum motivo para te sentires tão bem a defrontá-lo? Obviamente que ele ontem dizia que tu vens de um nível superior ao dele, mas além disso, em termos de match-up, há algo que te faça sentir bem no confronto frente ao Gonçalo? Eu acho que temos estilos de jogo relativamente semelhantes, na medida em que gostamos os dois de jogar bastantes bolas de fundo, eu acho que consigo pôr um bocadinho mais de intensidade no jogo, acho que estou um bocadinho melhor fisicamente, também é normal, temos outra idade, o Gonçalo já ainda nisto há muito mais anos do que eu, e acho que a diferença se faz um bocadinho por aí, sinto que se conseguir jogar bem e conseguir impor o meu jogo, vou ser superior e pronto, foi isso que consegui fazer. Estás nos meios finais, novamente conheces bem este torneio, conheces bem as fases adiantadas, vais ter pela frente o Henrique, a primeira cabeça de série, conhecem-se muito bem, temos falado disso hoje aqui várias vezes acerca de vários confrontos, o que é que esperas do gol com ele? Sim, já nos conhecemos muito bem, temos estado juntos praticamente todos os dias agora, nas últimas semanas, mesmo a treinar, tenho visto todos os dias aqui, portanto, acho que nos conhecemos os dois muito bem, o Henrique está a jogar muito bem, obviamente, tem tido um ano excelente, provavelmente será o favorito contra mim amanhã, mas se eu conseguir jogar bem sinto que lhe posso fazer frente também, é isso que espero fazer, sei que se jogar bem vou certamente ter as minhas chances e espero conseguir aproveitá-las e conseguir ganhar. Tu já jogaste uma final aqui no Nacional, precisamente nestas condições, o Henrique nunca sequer ganhou um encontro no quadro principal e chega aqui com um cargo de favoritismo também, porque foi o português a receber mais lugares no ranking, com território desconhecido a cada ronda que passa, achas que vais conseguir também e vais procurar usar o psicológico a teu favor nesse sentido? Ok, ele pode estar melhor profissionalmente, mas aqui neste contexto gostou-me mais familiarizar. Sim, vou tentar, obviamente, utilizar a parte mental da melhor maneira, mas acho que não é muito por aí, honestamente, eu acho que ele não deve estar minimamente preocupado com isso, com o facto de nunca ter ganho um encontro aqui, ele treina aqui, tal como eu, ou seja, conhecemos os dois muito bem os campos, as condições, portanto, não sinto que isso possa ser um fator relevante no jogo, mas sim, obviamente, espero estar bem na parte mental, e conseguir superiorizar-me em relação a ele, mas não a partir daí, pelo menos, não acredito que isso vá fazer propriamente a diferença. Ele há pouco aqui deixou-te vários elogios, tinhas claramente nível para um ranking melhor do que tens, e elogiou muito o vosso embate em Setúbal, este ano, este ano, talvez, que de facto foi de boa qualidade e que foram uns pormenores que fizeram a diferença. Se tu tens noção do que fizeste menos bem e que tens de fazer aqui hoje, ou são condições de facto totalmente diferentes e não interessam bem? São condições diferentes, obviamente, todos os jogos são diferentes, mas foi um bom jogo, como ele disse, eu senti-me a bom nível e acho que ele também jogou bem, foi um jogo disputado, espero que amanhã o jogo tenha a mesma qualidade ou até melhor, mas espero que o vencedor seja diferente. Obrigado. Obrigado.